Seja bem-vindo ao Escola Responde. Hoje o nosso assunto vai ser preço e layout no seu e-commerce. Então, fica com a gente. Eu sou o Pedro Sobral, especialista aqui de marketing e conteúdo da escola. E hoje eu trouxe aqui o Vinícius para falar com vocês sobre esse assunto. E aí, Vinícius, vamos começar aí? Vamos embora. Vamos lá. Vinícius, preço importa mais que layout? Essa foi uma pergunta aí da Renata. Olha, Renata, essa parte de preço e layout é muito complicada e muito ampla. Mas vamos lá. Tudo depende. No e-commerce, a questão não é só preço, como em qualquer lugar. É o valor agregado que você consegue dar para o seu negócio, para a sua loja, para o produto, para o diferencial, o seu atendimento. Tem muitas outras vertentes que você tem que trabalhar, além do preço. Agora, lógico que se você pegar e ter um preço bacana, mas ter uma loja que entra e é totalmente confusa, não por conta do preço que você vai perder a venda, mas porque a pessoa não vai se localizar, né, Pedrão? Ela não vai conseguir saber caminho ela segue, encontrar o produto. Então, assim, ambos são importantes. Mas, a dica de sempre, não entre em guerra de preço. Então, assim, ah, mas meu concorrente vende mais barato, eu vou baixar também e não vou ter lucro para ficar. Cara, você vai fechar as portas depois de um tempo. Então, dentro das condições, dentro da margem de lucro que você espera, que você precisa, faça o seu preço. Mas nunca, de modo algum, abandone de ter um layout na sua loja virtual, porque é muito importante para a identidade e também para a pessoa se localizar dentro de um e-commerce. Legal, isso aí. Cara, a gente tem também a pergunta hoje do Felipe Siqueira. Ele disse assim para a gente. Nos dias de hoje, vemos muitos sites simplistas, com botões de texto e etc. Vocês acham que essa tendência ajuda na performance do site? Tanto na velocidade de abertura, quanto nas conversões e na autoridade? Muito, muito boa pergunta, Felipe. É legal essa questão do minimalista, né? O layout minimalista, que a gente fala bastante em marketing. Mas o layout minimalista em si, quando você ligar para a performance, para o lado que você levou aqui de velocidade, de conversão e autoridade, vamos lá, velocidade. Não é porque ele está com menos elementos ali, que ele vai carregar mais rápido. Por exemplo, o maior vilão de carregamento normalmente é JS, JavaScript, e as imagens. Então, você pode ter um layout todo minimalista, de botão e tal, mas o seu banner lá está com 5, 6 megas. Não adiantou nada o carregamento, continua alto. Porém, ele pode sim contribuir, mas a parte escrita de CSS e tudo, ele não chega a consumir tanto nessa questão da estrutura. Porém, quando a gente leva isso para a linha de conversão, se ele for juntado ali, você conseguir fazer a junção dele junto com gatilhos mentais, com táticas de conversão, conhecer a fundo a sua persona, testar mais CTAs, ver se o comprar agora, ou se o saber mais, ou colocar no carrinho qual funciona, e isso ajuda muito. E nessa parte, não só ele ser minimalista, mas cor, se você trabalhar com cor diferente. Então, assim, nossa, por padrão é verde, tá? Mas e se no seu funciona de uma forma diferente? Às vezes tem loja que trabalha com laranja, tem loja que trabalha com roxo e funciona. É teste. Então, assim, não tem uma receita de bolo escrita. Mas, então, recapitulando, pensando em velocidade, depende de outros fatores, não só por ele. Pensando em conversão, ele é, sim, algo importante em junção com outras técnicas que você tem que trabalhar, focados mesmo na parte de venda. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. Vinícius, obrigado pela participação aí. Valeu, Pedrão. Muito obrigado por, mais uma vez, poder estar aqui ajudando. E espero que eu tenha ajudado você, principalmente, junto com as dúvidas aí que a Renato e o Felipe mandaram. E até a próxima. Isso aí. E, cara, você pode mandar aí a sua pergunta pra gente. O formulário está nessa página aqui. Então, nos vemos aí nos próximos vídeos. Um abraço. Vinícius, valeu. E até mais.